A justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de matar a namorada, a médica Talita Cruz Fernandes, de 28 anos, em Rio Preto, no mês passado. Davi Isaac Martins da Silva, de 26 anos, deve ser levado para o centro de detenção provisória de Rio Preto. A justiça decretou ontem à tarde a prisão preventiva dele. Davi é o principal suspeito da morte da médica Talita da Cruz Fernandes, de 28 anos. O crime foi no dia 18 do mês passado. Ele chegou a confessar que matou a namorada depois de ter feito uso de álcool e drogas e ainda tentou esconder o corpo dela na mala, que acabou rasgando. O suspeito contou que atacou a namorada enquanto ela dormia e que os dois brigaram na noite do crime. Ele está preso temporariamente na carceragem da DEIC, onde aguardava diligências complementares do inquérito policial que a Delegacia de Homicídios instaurou para apurar o caso. Bom, vamos acompanhar, né?